Qual é o cenário ideal para você? É onde encontra refúgio para acalmar a alma e agitar o corpo. É chegar em casa e se sentir abraçado por quem você mais ama e ao mesmo tempo pela brisa do mar. É ter o sol batendo na janela e te chamando para mais um dia onde você é o protagonista. Um empreendimento FG na Praia Brava. Inspirado nas ondas e na natureza local. Com traços do renomado arquiteto Otto Félix. Home Club, com toda a infraestrutura e exclusividade que você e sua família merecem. FG apresenta O palco onde sua vida se conecta com o que há de mais belo nesse mundo. O palco onde sua família merece. Cenário. A natureza ensina.